Tem alguma bandida aí? Censura aqui não, hein? Ai como eu tô bandida, ai como eu tô bandida, ai como eu tô bandida Olha quem chegou aqui Ai eu quero de novo Ela jogou no fraco Agora joga pro povo Falei pra não me mandar Mensagem no celular Já que eu sei na sua cara Chega, e aí? Tá querendo me amarra Tá querendo me prender Eu só quero bagunçar Vem que eu tô solteira Tá querendo me amarra Tá querendo me prender Eu só quero bagunçar Vem que eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Tô na bagaceira Hoje eu tô Hoje eu tô Levanta a mão só que eu ia bandida Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida Porquipado no comando A mamãe já chega on Taca, taca, liberado Empinando e tomando de assalto A neta das bruxas, vocês não queimaram Hoje fazem magia com a raba pro alto Que manda no game, que faz o que quer E não abaixa a cabeça pra macho Tá querendo, tá querendo Eu só quero bagunçar Se embora, São Paulo Tá querendo me amarrar Eu só quero bagunçar, vai Hoje eu tô solteira Tô na bagunceira Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, fica feliz Um, dois, três Sai do chão Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida Ai, 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 como eu tô bandida Ai, ai, como eu tô bandida Ai, ai, como eu tô bandida Tá querendo me amarrar Eu tô bandida Tá querendo me prender Ai, como eu tô bandida 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 Ai, como eu tô bandida